Sexta-feira, quero convidar católicos, espíritas, evangélicos, até quem não tem religião, para nesse instante fecharmos os olhos, abrirmos o coração, falar com Deus, nosso momento de oração. Nesta oração, ao pé da cruz, entrego o meu coração a Jesus, peço por mim, peço por nós. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estende tua mão sobre nós, ó Senhor, piedade, para esse povo sofrido e de boa vontade. Abençoai essa terra, faz florescer esse chão, ao pé da cruz entregamos nossa oração. Muito obrigado pela sua companhia, por favor, envie o nome da sua família, dos seus amigos. Vamos sonhar em sermos um milhão de brasileiros, fazendo a oração do Pai Nosso ao pôr do sol. Amanhã a gente volta. Até lá. Que Deus abençoe a todos. E olha, vai arrebentar.